O passado ainda dói no peito Tem marcas que a vida faz sem jeito Mas olha pra mim, você não tá sozinho Coisas ruins acontecem, mas sempre tem caminho Quando o mundo vira as costas pra você Não deixa o medo te prender Vira as costas pro mundo também E vai, você sabe o que tem que fazer O passado pode ser cruel Mas não define quem você é Você pode escolher fugir Ou aprender a crescer Continue a nadar Mesmo quando a dor sufocar Seu limite é a alma É a força de acreditar A vida às vezes percepciona Mas a solução tá em quem a gente se torna Sua história ainda não acabou E o que você faz agora é o que vale, é o que restou Quando o mundo vira as costas pra você Levanta, enfrenta, vai vencer O futuro é incerto Mas o presente é real Viver é a chance, não é o sinal final O passado pode ser cruel Mas não define quem você é Você pode escolher fugir Ou aprender a crescer Continue a nadar Mesmo quando a dor sufocar Seu limite é a alma É a força de acreditar As coisas podem até desmoronar Mas ninguém vai te parar Você é mais do que sua origem Seu caminho só você pode brilhar Ontem já passou O amanhã é um mistério Mas hoje A hoje é o teu império Continue a nadar Mesmo quando a dor sufocar O limite é a alma Só você pode alcançar O amanhã é um mistério